Fala na minha cara agora! Você não tirou o homem da minha cara? Ele é abusado! Aí ele veio! Não precisa andar com os amiguinhos aqui Fala agora na minha cara! Respeita os outros aí! Fala na minha cara! Respeita os outros aí! Respeita os outros! Respeita os outros! Você tem que aprender a ser homem! Você quer aparecer! Você quer mídia! Você quer mídia! Você quer mídia! Eu estou filmando você! Você não quer show? Você não quer show? Você quer mídia? Você? Primeiramente respeita os outros! Quer aparecer? Quer aparecer? Fala porra! Quer aparecer? Quer aparecer você? Quer aparecer? Quer aparecer? Você tem que respeitar os outros! Você tem que respeitar os outros! Eu não vou te dar mídia! 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 Você é certo! Você e teu pai! Não falou do meu pai! Não falou do meu pai! Não falou do meu pai! Você quer mídia! É isso que tu quer! 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 Essa porra é quieta! Deixa! Deixa ele! Pega a gente! Pega mesmo! Uau! Tchau! 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 Tchau!